Meu nome é Franz, tenho 35 anos, corro desde 2009, sou da equipe Força Vegana, sou vegan desde 1999. Muitos já me conhecem, que eu escrevo aqui no blog uma vez por semana. Eu comecei a correr porque eu tinha o sonho de um dia terminar a São Silvestre. Sonho de criança, via São Silvestre quando eu era pequeno, quando eu terminava por volta da meia-noite, via aquilo e pensava um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer isso. Aí o tempo foi passando, passando, e eu nada de começar a correr, nada de fazer. Aí em 2009 eu falei, não, tenho que correr isso aí esse ano. Comecei a correr mais ou menos em maio de 2009, em julho de 2009 fiz a minha primeira prova de 5 quilômetros, fiz em, sei lá, 28 minutos. Terminei a prova cansado, parecia que eu tinha, sei lá, corrido uma maratona, mas com uma felicidade que eu nunca tinha sentido na vida. E foi a partir de então que eu peguei gosto mesmo pela corrida e de lá, corri em 2009 mesmo a São Silvestre. Fiz em uma hora e 30, uns segundinhos, uns quebradinhos. E de lá pra cá fui acumulando provas, acumulando quilometragem. Então hoje em dia eu gosto mais de correr prova de distância maior do que as provas de 5 e 10 quilômetros, que é o mais tradicional. Gosto de 21 quilômetros pra cima, acho que eu gosto mesmo de sofrer correndo. Corrida hoje, eu falo que eu não vim sem correr. Eu já nadei, eu já andei de bicicletas, eu fiz um monte de outros esportes, mas a corrida, sem dúvida alguma, é o que me dá mais prazer, é o que eu mais gosto de fazer na vida e tenho 35 anos hoje e pretendo correr por mais uns, sei lá, uns 50, 60 anos, quem sabe. Quem tá começando a correr, o que eu falo assim, às vezes a gente vê ali, se tá começando a correr, você corre 2 quilômetros, fala, não, nunca mais, eu nunca vou conseguir correr 5, nunca vou conseguir correr 10. Aí você vê uma maratona, fala, nossa, essas pessoas são de outro mundo, conseguem correr isso. Não, não é. Todo mundo um dia começou correndo 400 metros e achou que não ia conseguir correr nunca mais do que isso. É só você treinar, você ter perseverança, você ser determinado, que você corre a distância que for, que você quiser, você treina, não importa a dificuldade, não importa, às vezes você chega do serviço cansado, você tem correria normal do dia a dia, se você arrumar ali os seus 40 minutos por dia pra treinar, você vai treinar, você vai se sentir melhor, você vai ser uma pessoa melhor em tudo na sua vida. Além de melhorar a sua saúde física, a corrida vai te tirar disso. E se você tá começando a correr agora, parabéns e continue que um dia a gente se encontra aí numa prova gigante, numa prova longa e vai ser muito legal. Vem, fala comigo e eu vou ficar feliz.